Libertadores e o São Paulo assim como o Flamengo se deu bem na abertura, jogando contra o Esporte Cristal e Lima. Começou arrasador. Jogada de Benítez e essa pegada espetacular do meio da avenida. Luan, pra fazer um golaço para o São Paulo. 1x0 o Tricolor, Luan. Segundo tempo, a Gentino Benítez acertou essa pancada. Que golaço. 2x0 o São Paulo. Vai Saulo, fazendo festa em Kijing. E pra fechar o caixão, o Edegantou jogada e recebeu. Empurrou pras redes. Pra fazer o terceiro do Sampa, placar final. Esporte Cristal 0. São Paulo, fora de casa 3. O São Paulino, Saulo de Kijing, tá rindo à toa.